Olá Blogs, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês de Roblox Hoje eu estou aqui na lava, o chão é lava Vou mostrar para vocês Hoje eu estou nesse jogo que se chama chão é lava Só que eu não sei qual é o nome, porque eu nunca sei qual é o nome dos jogos E olha gente, antes de começar o vídeo Deixe um like, inscreva no canal, ative o sininho das notificações E gente, se vocês gostaram da minha skin, põe nos comentários E primeiro, roda a vinheta Então gente, bora começar aqui gente Nossa meu Deus, onde que é para subir será? Gente, será que eu vou subir nesse troço? Eu só estou seguindo as pessoas Eu só estou seguindo as pessoas Eu só segui as pessoas Só segui as pessoas Que isso? Como que o menino não conseguiu? Não está lá Não, menino agora Gente, se vocês gostaram da minha skin, da minha carinha Deixem nos comentários Ai gente, agora que eu tenho que ter uma boquinha aqui Nossa gente, agora que eu tenho que ter uma boquinha aqui Bem pequenininha aqui Nossa, tem uma boquinha bem pequenininha aqui Para de pular, meu Deus Zero Foi Aê Eu ganhei Cadê meu nome? Não está meu nome ali Cadê meu nome? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Isso aqui escorrega Gente, eu vou escolher o Bairro Não, não Ebi Aves de Cabral Vou escolher Ah, não Vou escolher o Emi Aves Cabral Gente, como que a gente vai subir aqui? Aqui, ó Todo mundo vai morrer Eu estou bem aqui, bem de boa zantando Será que só eu vou ganhar? Ah não, eu mais um monte de pessoa Ah, uma menina e um menino morreu Menino, uma menina morreu Morreu Morri Essa menina é de calma Eu quero falar oi para ela Vem aqui Fala oi para ela Calma Oi 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 Oi, oi, oi Nossa, nem me responde Sem graça Olha, cachorro, olha O que que é? Ai, que subi nesse prédio aqui do Robrox Gente, eu lembro que esse prédio era do Roblox Acho que tinha Tinha algum lugar que tinha Roblox ali Eu lembro Mas eu joguei esse jogo Gente, quem nunca jogou Jogo o chão é lava aqui Ou quem nunca jogou Roblox na vida Põe nos comentários Gente, é impossível uma criança Nunca ter jogado Roblox na vida Só se for um bebê, né? Vamos subir, vamos subir Vamos subir Até a minha camisa acabar Vamos subir Vamos subir Até nunca mais acabar Vamos subir Vamos subir Até nunca mais acabar Gente, aqui eu entretanto Subi aqui Aê Eu subi conseguindo Subi nos miguelitos Gente, eu vou chamar ele de Cláudio De Cláudias e Cláudios Oi, Cláudios Oi, Cláudias Olha a Cláudia Essa Cláudia aqui Que nem me respondeu Oi, Cláudia Olá 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 Oi Aon Querer 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 Ser Minha amiga Amiga Nossa Que estranho Acho que ela é de outro país Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos subir Gente, agora que eu tô subindo nessa torre E aqui, né? Subi, vamos subir Até nunca mais acabar Vamos subir Vamos subir Até nunca mais acabar Vamos subir Vamos subir Gente, eu sou muito boa nesse jogo Tinha lava Tinha lava Pra tomar quatro vezes aqui Nunca nem morri Aqui, ó Sou muito boa nesse jogo Aqui Aê Sou muito boa nesse jogo, gente Esse jogo é muito fácil Não, 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 não 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 Só vem que eu falei que eu era boa do jogo Que raiva eu subi em cima da cabeça das miguelitas olha, passou zumbi, passou zumbi, vai, vai passou zumbi, passou zumbi passou zumbi por que esconderam essa casa? vamos, vamos até que não acaba o tempo a gente morre aqui o que que eu dei? ah, é aquela parte que eu vou ficar olhando mas o que é isso? uma vovozona? uma vovozona tomar cuidado com a vovozona tomar cuidado com a vovozona tomar cuidado com a vovozona pra ninguém pegar a vovozona bora, bora, bora uma privada a vovozona 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 gente, tem uma vovozona aqui gente, não vou sair não a vovozona, eu vou matar vocês Fica aqui comigo, amigues Sai daqui, tu sai daqui Aê, acho que já ia morrer Vou dar uma revanche Deixa eu dar minha revanche de cara de maquiagem Ah, ela tem uma cara de bicho, né? Agora burra, burra, burra Ai, não, como é que as pessoas ficam se empurrando aqui Olha isso aqui Não, vai menina, vai, vai Vai menina, vai Não, 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 não Eu sou muito ruim em parkour Ai, não, não sei Vou ler Quase todo mundo morrer Sobrou quantas pessoas? Sobrou quantos miguelitos? Um, dois, três, quatro Sobrou quatro miguelitos Acho que agora Não, agora sobrou três miguelitos Nossa, 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 nossa Nossa, que isso? A lava se agatou lá do céu A lava se agatou se eu acabar Ai, 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 ai O animal de miguelita Tem golzinhas miguelitas Sofia Sofia Oi, Sofia Calma um pouquinho Vou escrever aqui, ó Oi É So Fi Ah Oi, Sofia Uxi Oi, Sofia Vamos subir, vamos subir Eu tô no cama, chegou Vamos subir, vamos subir Eu nunca mais chegou Subir, vamos subir Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu nem gostei do negócio Ai, meu Deus Ai, meu Deus dificuldade para ir nesse né dificuldade mesmo que difícil olha que eu dei quem não morre aqui aqui e não vai fazer ali olha aqui não morre tudo ali meu Deus oi Sofia 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 a gente não pode vir naquela nessa nave que lá o que será que será que vai ser o atrevido de apertar lá embaixo com essas naves vai bora bora vamos ver se alguém vai vamos ver se alguém vai vamos ver vamos ver vamos ver se alguém vai morrer nessa gente será que essa nave vai acabar isso será que essa nave vai voar meu deus nossa 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 que sorte que sorte minha nossa foi muita sorte minha muita sorte minha agora vamos ver que mais vamos ver que que negócio vai ser que parkour vai ver se eu vou morrer nesse óbvio nossa tem certeza certeza de cima vamos lá aqui 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 ai meu deus maravilhoso gente eu não posso descer daqui eu morro ai que raiva que raiva que raiva que raiva que raiva eu sabia eu sabia que tinha que ficar ali em cima sabia que eu deveria ficar ali em cima olha olha aí eu sabia que eu deveria ficar dormindo ah não não vai morrer do mesmo jeito vamos ver quem vai vencer 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 porque sei se eu não ei nós termina gente tá muito difícil esse jogoability gente tá muito difícil esse jogo ники e não vejo que obra vai eu quero o que era só no não 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 eu quero esse daqui ae 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 a e, ae 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 Oi, Gnome, parece também da minha amiga Maria Fernanda, gente, nossa, ela parece muito com esse Gnome aqui, ela é pequena, sabe, Maria Fernanda, aí ela é um Gnome, um cachorro rebaixado, aí parece com aquela Gnome ali, ó, de abelhinha. Vamos, 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 vamos subir, vamos, vamos, ô menina, sai da minha cola. Vai, 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 vamos subir, vamos subir, até nunca mais chegar. Aê, ganhamos! ganhamos gente, eu vi como essa minha aqui, ó minha olhinha, olha que bonitinho gente, se vocês acharam meu olhinho bonitinho, a minha skin bonitinha, põe aqui nos comentários e pode comentar se a minha skin parece com a minha foto vamos lá qual foi isso? qual foi isso? eu subi por ali, ó por lá eu subi por ali, né subi por aqui, né bora lá, bora lá bora lá, bora lá, vamos subir, vamos subir vamos subir, vamos subir vamos lá, vamos lá, cadê quem teve pra ali? vai, vai, vai vai, vai, vai pra ali, vai meu Deus do céu abelinha que frai abelinha que nos tristai herrima noet abelinha noet abelinha que frai mas então gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa o like se inscreve no canal ativa o seu menino das notificações então tchau 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 tchau